Todos nós temos aquele amigo que adora contar histórias inacreditáveis, mas nunca tem um vídeo pra provar isso. Pra sua sorte, não sou eu. Eu realmente estou prestes a te mostrar aqui os momentos mais incríveis já capturados em câmera. Então assista esse vídeo até o final pra contar a todos os seus amigos o que você viu. Mas antes, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho. Pronto? Então vamos lá. Tente adivinhar quem esses socorristas salvaram pelos sons vindos do navio. Isso mesmo. Eles acabaram de soltar um tigre e ele nem agradeceu. E esse garçom não tem problemas de flexibilidade, mas definitivamente tem grandes problemas de confiança. Essas pessoas tiveram a melhor excursão à Torre Eiffel. Olha pessoal, peguei uma lula! Você é louco, não há nada aqui. Perdedor! Quando o lema da sua garota é Nunca deixe que eles saibam o seu próximo passo. Ou isso, ou algumas senhoras criaram uma nova tendência que meu terapeuta vai ouvir em breve. Todo mundo adora trazer pequenas lembranças das suas viagens, mas este caminhoneiro foi longe demais. Felizmente, ninguém se machucou. Tenha cuidado ao pedir comida no delivery, porque a correção automática pode mudar bife para cobra. Ainda bem que ele perdeu, e todos estão bem. Esses caras foram informados pelo chefe que eles tinham que trabalhar no final de semana e lavar o carro dele. Acho que eles merecem o prêmio de equipe do ano, hein? É assim que um verdadeiro profissional pesca. Não, você não pode comprar um amiguinho como esse no departamento de escas. Apenas lide com isso, tá? Isso é um verme gigante? Oh, espere. É apenas uma grande explosão controlada por uma trincheira de óleo duto. Mas em 2022, não me surpreenderia, viu? E esse cara acabou de encontrar uma falha na vida real. Prepare-se para ver a batalha mais épica da história. Bomba contra Escada Rolante. Atenção, tá vindo! Espera, não tá caindo? Claro, eu sabia. Eu só tava testando você. Esse meiauzer pode realmente tocar. Não, não. Eu não quero a verdade. Eu quero realmente acreditar. Eu sei o que você tá pensando. Não seria legal se essa torre de 150 metros caísse agora? Pronto. Você tem dois desejos restantes. Se fantasmas não existem, como você explica isso? Fique de olho nessa mulher. É isso. Eu tô chamando os caça-fantasmas. Você acha que teve um dia ruim no trabalho? Bem, esses trabalhadores conseguiram perder a enorme lua no meio da cidade. Quando o seu superpoder é azar. E sorte ao mesmo tempo. Aqui tá o clima mais calmo da Noruega. Só quem é digno pode atravessar esta rua. E para o bem desses dois cachorros se encontrarem, Deus até desligou a gravidade. Parece que enquanto a Apple está tirando os carregadores das caixas, as concessionárias começam a atirar as rodas do conjunto básico de carros. Agora você sabe que esse Chihuahua teve uma noite selvagem, porque foi aqui que ele acordou. Esse é apenas um festival normal na Austrália, durante o qual os pilotos profissionais competem para ver quem consegue voar mais baixo sobre o distrito comercial de Brisbane. Esse piloto passou na escola de voo do GTA San Andreas, com ouro, hein? Uma coisa é certa. Tá na hora do povo dessa cidade parar de alimentar os guaxinins. Espera, aquilo não era um guaxinim? E agora o desafio mais difícil de todos. Tente não dar gorjeta pra esse cara. Agora você vai aprender como os sapadores descartam as cargas de profundidade. Esse piloto de helicóptero é tão bom que ele consegue voar mesmo com as hélices desligadas. Se você sabe qual o código de trapaça que ele tá usando, conte pra gente aí nos comentários, vai. Se as cataratas do Niagara não impressionam você, dê uma olhada na cachoeira Chapa durante a estação chuvosa. Quem precisa de um serviço de reboque quando se tem um amigo assim? Uma pessoa responsável como você, certo? Quando o piloto desse avião percebeu que não teria tempo pra desacelerar, encontrou imediatamente uma solução profissional e aproveitou alguns arbustos próximos. O que importa é que ninguém se machucou. O cara pensou que poderia simplesmente contornar a multidão subindo a escada rolante oposta, mas em vez disso, ele conseguiu seus 10 mil passos diários. Esses caras fizeram um cruzeiro, mas quase acabaram na sequência de Titanic. As rotovias na China são tão high-tech que até tem um lava-rápido embutido nelas. Enquanto a tua namorada tá chorando por causa de todo aquele batom que ficou danificado, deixa a gente saber o que você pensa aí nos comentários. Isso é real ou fake? Se o Matrix fosse um faroeste, Neo seria assim. Não me interpretem mal. Eu adoro tartarugas, mas o design delas tem algumas falhas sérias. Bom, pelo menos elas são boas em equipe. Você acha que essas cenas de anime não são realistas? Bem, esse homem discorda. Olha só a liberação de água de emergência na represa de Glen Canyon. Água suficiente flui para encher uma piscina olímpica de 50 metros a cada 2 segundos. Mas isso não é nada comparado ao rio amarelo Shaolangdi, inundado. Se você acha que tem uma chance em Las Vegas, observe como um raio atinge esse hidrante duas vezes. Às vezes até os melhores pilotos não pousam muito bem. Mas graças ao seu treinamento profissional, uma grande tragédia foi evitada. Aquele momento estranho em que você compra o ingresso para o filme do Venom e o verdadeiro Venom aparece. Nós precisamos encontrar ele. Os arquitetos dessa sala de conserto tiveram rédea solta e criaram um enorme feijão inflável. Gênios! Esses pescadores estavam discutindo se uma águia poderia pegar um peixe na mosca. E ao que a águia respondeu, segura aí a minha cerveja! Esse cara tem braços tão fortes que pode até vencer a gravidade com eles. Enquanto as pessoas gastam muito dinheiro com ferramentas de pesca, os verdadeiros profissionais fazem assim. Não. Não. E depois desse truque, os bartenders dão uma gorjeta pra ela. Se o anime parece muito irreal pra você, então você ainda não viu esse cara? Nani! Os caras do Bugatti de mil cavalos pensaram que estavam indo rápido, mas então o cara em uma BMW velha recebeu uma mensagem da sua namorada dizendo que ela tava sozinha em casa. Só porque você é um substituto no time não significa que você não jogue. que pegadinha, hein? Todos pensavam que o cara de caiaque tava lutando pela vida, mas acabou que tudo que ele queria era pegar uma onda. Esse é o Carros Original. E aqui está um remake estrelado por um motorista no papel principal. Dizem que o cavaleirismo está morto, mas não está, não. Esse carro com certeza é. Enquanto todo mundo está pulando o dia de perna na academia, esse cara está pulando a gravidade. Esse é o esquiador mais legal de todos os tempos, porque ele poderia fazer um truque e se tornar um snowboarder ao mesmo tempo. Denuncie esse cara para os administradores, porque ele definitivamente está usando algum código de trapaça do M-Bot. Sério? Direto na mosca? E é assim que um trabalhador de férias da SpaceX abre uma cerveja. quer ver um Jack Sparrow aposentado? Me desculpe, Capitão Jack Sparrow. Agora, esta é a definição da palavra equilíbrio. E aqui tem um típico teste para ser apresentadora de um canal de esportes. Claro, seu BMW esportivo pode estar indo a 200 km por hora e isso é bem bacana. Mas abra caminho aí para o verdadeiro rei da estrada. Se você acha que nada pode surpreendê-lo em 2022, então aqui está o seu primeiro super-herói de verdade. Ok, relaxa, esse cara só sabe usar alguns ímãs, uma bobina de Tesla e um gerador. Para essa garota, as ciclovis são apenas uma calçada. E aqui está o porquê. Você está prestes a descobrir por que esse cara é mais frio que gelo rapidamente. 3, 2, 1. Claro, tração nas quatro rodas é legal e tudo de bom, mas os cavalos têm tração nas quatro rodas fora de competição. Prepare-se para a equipe de mola mais sincronizada de todos os tempos. E aqui está a forma mais inofensiva de Kung Fu do mundo. Esse Ratatouille queria mostrar a galinha quem mandava, mas não sabia que a galinha tinha a faixa preta em artes marciais. Você pode estar pensando que ela quase caiu, mas na verdade ela está totalmente segura. Viu? Ela está usando uma máscara. Quando esse pequeno trator veio em socorro, o motorista do caminhão achou que era uma piada. Mas foi ele que acabou sendo uma piada. A equipe de pitstop desse piloto tinha apenas um martelo para compartilhar entre todos eles. Mas isso não foi um problema. Se você também pode consertar as coisas com o soco, conte-nos aí nos comentários. Quando você contrata esse atirador, nenhuma gota de chuva pode chegar perto de você, literalmente. Aparentemente, quando essa mulher teve a chance decidir escolher qualquer superpoder, ela escolheu a habilidade de desenhar círculos perfeitos. Até eu queria ir nesse desfile. Caramba, esses críticos são impossíveis de impressionar. Antes de convidá-la para um encontro, primeiro você tem que vencê-la no milhar. Spoiler, é impossível. Por que isso não é possível? É apenas não. Por que? Ok, retiro tudo o que eu disse. Realmente existem super-heróis entre nós. Se você sabe como ela fez isso, por favor, me conta aí nos comentários. Esse cara está vivendo a sua melhor vida, com certeza. para algumas pessoas, a formatura é o dia mais feliz das suas vidas, mas para essa mulher é apenas o começo da temporada de moto. Parece que ela não sabe levantar uma barra corretamente, mas na verdade é seu único exercício de perna. Esse serviço só vem com um plano de seguro de automóvel de nível superior. Essa é a versão de bicicleta de um caminhão monstro. Essa menina é tão incrível no patins e deve ser nascido com eles nos pés. Não é possível. A broxura diz que o treinador usou os métodos mais invulgares de treino. Bem, ele não estava mentindo. Esse cara foi banido da NBA, porque ninguém pode colocar a bola na rede que é contra ele. E aqui está o que acontece quando você tenta pegar um caçador profissional desprevenido. Bem, ele não teria conseguido se seus crocodilos não estivessem no modo esportivo, hein? Você tem ideia de como é difícil pousar um helicóptero em um navio durante uma tempestade como essa? Bem, os pilotos também não, mas tiveram sorte. ao dirigir um SUV, é importante lembrar que o veículo está bem, mas sua vida está nas mãos da sorte. Isso me lembra premonição, de alguma forma. O que significa ser um perdedor sortudo? Significa ter um ataque cardíaco enquanto você está no cardiologista. Essa é uma maneira interessante de se alcançar a imortalidade. Você sabe quando é a hora de comprar Bitcoin? Bem, esse cara também não sabia e perdeu seu dia de sorte. E aqui está o final secreto de How I Meet Your Mother. Não era isso que o caçador esperava encontrar em sua caça ao alce. E teve sorte que dois tiros de advertência foram suficientes para salvá-lo. A família deste homem não achava que ele pudesse realmente pegar um peixe. Então, aconteceu. Agora, eu queria saber a história dele com este peixe. Vá pescar, eles disseram. É relaxante, disseram. Querida, estou voltando. E a limpeza? Aposto que ninguém avisou esses pilotos de combate que eles teriam que voar entre a linha de alta tensão e a cerca. Veja como os registros são feitos na Austrália. A captura mais fácil de Marlin de 82,5 quilos de todos os tempos. Ao viajar 200 quilômetros por hora, qualquer frenagem é uma frenagem de emergência. Você sabe que aqueles freios brilharam depois disso, né? Aqui está um bom exemplo de por que mares também devem ter regras de trânsito. Essa foi por pouco, hein? As pessoas geralmente têm que fazer de tudo para tirar a barra de ouro da caixa. Mas esse cara conseguiu e levou para casa um pouco de ouro de verdade. Essa garota tomou uma das melhores decisões da sua vida quando escolheu a segurança em vez de um vídeo viral. aqui está o que acontece quando você dá nos últimos nervos do seu anjo da guarda. ela pensou que tinha queimado acidentalmente seu telefone. Mas apenas o case e o vidro protetor que foram queimados. A gente chama isso de meio raro? Este urso decidiu atacar um caçador. Mas tente adivinhar o que o fez mudar de ideia. vou procurar a sua opinião nos comentários, tá? E esse cara tem um parceiro de dublê especial. Uma árvore! Devido a sua aerodinâmica e peso leve esses barcos de corrida podem virar ao menor seu alavanco. Mas esse piloto foi feito de forma diferente. Isso é o que eu chamo de publicidade direcionada. se um coach de vida já lhe disse que um sorriso é a chave para o sucesso ele estava mentindo. Não tente fazer isso em casa. Essa montanha tem 3.843 metros de altura e um passo errado pode ser o seu último. Mas não para este alpinista. Ele é o favorito de Deus. Tenho certeza que você sabe o que está para acontecer. Isso mesmo. Nada. Essa não é uma compilação de idiotas na estrada. Agora imagine o motorista chegando em casa e contando para a esposa que desviou um helicóptero MI-24. Você sabe por que os carros da Barra Race têm suspensão tão alta? Isso mesmo. Para evitar os cachorros. Mas imagine ter tanta sorte como pescador que... Até os peixes decidem se juntar à sua tripulação. A única coisa que impediu esse alpinista de uma queda de 300 metros foi seu machado de gelo que ficou preso na hora certa. Eu não sei o que é mais sorte para esse repórter. Capturar esse momento incrível ou não ser arrastado pela corrente. Este é o dia mais feliz para o dono do barco e o mais triste para o crocodilo faminto. Esse motorista diminuiu a velocidade bem a tempo de aumentar a sua música favorita. É o que acontece quando suas habilidades de pesca são questionáveis, mas você tem muita sorte. Isso é o que acontece quando você sacrifica todos os seus trocados aos deuses do TikTok. É Jennifer Lopes? Isso é o que acontece quando você desce uma colina enquanto o seu crush não está olhando. O que poderia ser mais perigoso do que os animais australianos? A indústria automobilística russa. Eu gostaria de poder evitar a negatividade em minha vida como aquele motorista. Fato do dia Scooter média pesa aí uns 80 quilos. Se eu fosse aquela mulher eu não abriria a porta. Imagine como um fluxo de água pode ser forte para se tornar um rio de rochas. este senhor está prestes a descobrir quão rapidamente uma inundação pode acabar aí com o seu porão. Um verdadeiro pesadelo. É muito importante manter a calma durante uma enchente e mais importante que isso é permanecer humano. quando um tufão começou a virar a torneira em direção a um apartamento desse cara tudo o que ele podia fazer era cruzar os dedos. Um porta-aviões foi pego no meio de uma tempestade e a visibilidade foi praticamente zero. Então um piloto de jato teve que fazer uma aterrissagem às cegas. pela quantidade de bigode parece que foi filmado nos anos 80. Um raio nunca atinge o mesmo lugar duas vezes. Eu disse duas não, seis vezes. Ok não importa não, não isso não é um filtro de quebrar não mas a vista de uma cidade de dentro de uma tempestade de areia o sol simplesmente desaparece nessas tempestades poderosas então você se vê de cabeça para baixo. quando você acaba de sair da lavagem de carro mas nenhuma lavagem de carro no mundo pode lavar o seu karma isso não é um geyser alguém acabou de encontrar a entrega da chuva na casa deles caramba nós vivemos literalmente em biomas de Minecraft lembra do dia da mentira há três anos Deus decidiu pregar uma peça na Malásia e isso é para quem pensava que se esconder da chuva numa roda gigante era uma boa ideia a propósito o carrossel também não tem o melhor lugar para se esconder mesmo que pareça que está funcionando um terremoto com magnitude 8.1 danificou as válvulas da usina de Tarbela provocando uma descarga de emergência uma corrente de 10 mil litros por segundo excedeu então a barragem 140 metros o que poderia ser mais assustador do que um craque em alto mar um tornado que se transforma em um redemoinho afinal de contas é realmente real isso é um desfiladeiro Tiger Leaping Gorge e eis o que acontece na época das monções o fundo desse rio fica a cerca de 4 quilômetros abaixo não existe lugar pior para cair Voldemort parece ter finalmente descoberto onde vive o Harry Potter esta é uma inundação repentina e é uma ocorrência muito rara no deserto então o motorista da picape branca claramente não estava preparado e teve que improvisar parece que ele acredita no carro dele mais do que eu acredito em mim mesmo isto poderia acontecer numa área inundada em 2022 e ninguém olharia nos olhos não é mais se você sabe o que é isso diga pra gente aí nos comentários você já viu como uma inundação pode simplesmente lavar aí carro e motocicleta nas ruas mas trem inteiro nunca nada é melhor pra evitar roubos do que uma tempestade de gelo mas não se apresse em deixar o seu carro aí em um aterro em temperaturas abaixo de zero claro a chuva de gelo pode tornar o seu carro blindado como o do presidente né mas enquanto os perdedores encontram petróleo em seus quintais esse velho sortudo encontrou uma piscina gigantesca cheia de água nada demais aqui apenas cangurus pulando na neve Austrália no verão mas as enchentes nem sempre trazem destruição elas ajudam algumas pessoas a economizar dinheiro imagine ir à cidade fazer compras num dia de sol e se encontrar no epicentro de um tsunami no gelo imagine que o seu avião está decolando mas então uma tempestade o faz explodir na pista gelada nenhum deles foi ferido mas todos ficaram bem assustados é por isso que o senhor não pode ficar debaixo de árvores em uma tempestade uma inundação no Paquistão se revelou tão forte que qualquer obstáculo em seu caminho acabou se tornando um trampolim para ela e aqui está a tempestade mais forte que o Japão tem tido nos últimos 25 anos e agora é a hora de voltar aos momentos comuns de nossas vidas comuns não importa o quão difícil seja não deixe de nos contar aí nos comentários qual momento você achou mais incrível e não se esqueça de curtir o vídeo até a próxima valeu tchau fui